Olá pessoal, Wanderlei dos Santos, estou aqui no Batera Clube. Batera Clube apresenta, uma honra, sou daqui de Guarulhos, estou trabalhando com música já tem mais de 30 anos, bem velhinho, vou fazer um som aqui hoje direcionado a minha área, que é da aula, vou tocar três arranjos no nível intermediário, espero que vocês gostem e curtam o programa, é feito com carinho, Batera Clube apresenta, valeu, Wanderlei dos Santos. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.